Foi com ele que eu comecei esse papo, mano, de começo pra valer, assim, que a vida era simulação até então, mas aí eu comecei a botar mais gamificando, assim, e desde então, assim, eu parei de querer pregar pros outros, eu parei de pregar pros outros, porque é igual quando você se conversa, você fica apaixonado por Jesus. Eu acho que é gostoso você imaginar a vida dessa perspectiva, né? Ela ajuda a explicar algumas coisas. É, e tira um pouco a gravidade dos problemas, porque é só mais um boss aqui que eu tenho que lidar, tá ligado? Exatamente, tá ligado? E aí, se você olha com perspectiva de jogo, é, como eu lidaria com isso dentro de um jogo? Qualquer, assim, e aí, vai, e aí, tá ligado? Não tem como botar código, né? Você tem que realmente se mirar, né? É aquele papo antigaço, é, o Kaique vai gozar agora, é, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo, tá ligado? É, e se você bota isso na sua mente, eu aprendi com a Artise, por isso que eu amo o Dota também, porque nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E você leva isso pra vida, meu amigo, você começa a reparar em como você tá upando cada skill, tá ligado? Verdade. E é uma doideira falar isso, né? Porque enquanto tá aqui na minha mente, soa legal, mas aí eu boto... Ah, sim. Quando sai pela boca, você fala, hum, parece maluco. Isso, cara, é bom, mano. Normalmente os malucos estão certos, cara. É, é, é. Ah, não, eu gosto do jeito de que, eu gosto de que... Uma das paradas interessantes é que cada um de nós tem um jeito de enxergar a vida, né? É. E a nossa experiência molda isso, e a gente fica meio doido mesmo, né? Fala umas doideiras que nem a vida é um jogo. Essa cadeira é real. A terra com certeza é plana. Ela é com um buca. Aí, cuidado. Aí eu me retiro. Mas eu não posso falar nada, cara. Eu acredito em coisas também que são... Tu falou que gosta de conversar sobre ET, porra. Ah, sim. Não, você tá disposto a falar sobre o que você fez na pandemia para se proteger? Não, não, não. É muito antes disso. Então, não. Então tá bom. Eu prefiro não. Aquele papo do... Não, deixa eu falar. É muito antes disso. Cara, e assim, só para deixar claro, né? A terra é redonda, né? Eu acredito nisso. Mas... Bom, o ET me pega, cara. É esquisito que a gente precisa falar, né? É, porque tem gente que... Tem tanta gente que tá pregando hoje em dia toda essa desinformação que é complicado. Mas o ET me pega, cara. O ET, eu acho que... O ET é possível de várias formas, né? Ou são todas as coincidências do mundo juntas. E na minha opinião, né? O cético, ele é um cara que não pesquisou muito. Porque se começa a pesquisar... Entendi. Você vai notar que tem muita coisa bizarra acontecendo. Mas aí, será que o ET não é o Herobrine do mundo? Do quê? Do mundo. Tipo, porque assim... Lembra que o Herobrine falava... O Herobrine é um mod, né? Então, mas diziam que não. Todo o patch notes do Minecraft aparecia assim. Remove the Herobrine. É tipo um mito, né? Um mito padrão, né? É, e aí assim... Eu vi o ET, eu vi o Herobrine. É, cara. É que se você começa a ir atrás, mano... Você vai começando a ver que tem um monte de documentos, por exemplo... Que são confiscados e colocados em segredo. Não pode. É a fita do Edson ET. A meta da vida do Edson ET é achar a fita. Do Varginha, né? É esse mesmo. Sim, e daí você vai ver um monte de... Como é que você sabe? Porque eu adoro o Edson ET. Nossa, minha! Nossa, minha! Eu adoro, cara. Os flores... Tem um PC aqui em cima, que o wallpaper dele é a foto do Edson ET. Esses tempos a gente fez um extra flow, colocou a foto dele apontando-se pro céu. E ele vem no chat e fala... Que onda! Cara, eu adoro o Edson ET. Eu acho que ele tá realmente buscando algo ali, sabe? A fita? É bem claro, inclusive. Ele tá buscando a fita, mano. Não, cara, e ele vai lá. Ele vai, por exemplo, foi pra Quixadá, recolhe os depoimentos lá e a câmera dele para de gravar no meio da montanha, porque tem ruído. Então, eu não acho que ele tá fora da casinha, tá ligado? Eu acho que ele acredita em algo e eu acho que todo mundo devia estar mais ligado nessa parada. E olhando pro céu, cara. E eu, em algum momento, tu indo a lugares, tipo... Fazer uma vigília. Isso, fazer uma vigília. Demais, demais, demais. Não é muito... Porra, é muito pica, mano. Eu acho barato, cara. Pena que não tem em Curitiba, né, porra, se tivesse tu ir. A gente tá pra ganhar um telescópio foda da Celestron. E aí eu quero, inclusive, chamar o Gordão Foguetes pra ir configurar o meu telescópio, sei lá, vai ser pica. Boa, boa. Porque a minha varanda dá de frente pra lua cheia. Inclusive, um salve, acho que foi o MC Cabelinho, né, que comprou um telescópio. É verdade. Então aí, ó. Puta, felizmente a gente consegue só falar com o Gordão Foguetes e ele resolve pra nós. Ele resolve, é isso. É... Ah, fudeu. Não, tu... Telescópio, porque ele gosta de ET, cara. E faz vigília. É, acho que não tem nenhuma live da lua. 24 horas, por exemplo. Acho que é uma coisa massa de fazer se você vai ter um telecópio. Uma live da lua? É. 24 horas? É, você tá sempre olhando pra lua ali. Acho que não tem... Não sei, posso estar falando uma merda gigantesca aqui, mas eu acho que não tem. Não, na moral. Ô, Vitão, passa aí a loira do Discord. Se você sabe que existe uma live da lua, manda aí, mano. Se não, eu gosto pra valer dessa ideia. Uma vez o Gordão Foguetes botou aqui na piscina o telescópio mirado na lua. Não foi irado pra caralho. Moleque, na moral, esse foi um top dias, assim, que você olhe e... Caralho, Gordão Foguetes tá fazendo uma porra de um telescópio mirado na lua. Na minha frente, pra eu olhar pelo buraquinho. Lendário, né? É isso. A vida é maluca, cara. A vida é maluca. E a própria lua é muito estranha. O eclipse, ela fica perfeitinho ali. Tem gente que diz que é uma máquina. Tem a teoria da lua oca. Ixi, aí a gente vai pra papo de maluco, assim, né? Bruno Bock das ideias. Existe... A teoria... Teorias como da lua oca é um pouco demais também, não é? Claro, cara. Qual que é o teu limite? É, na moral, papo reto agora. Qual que é o teu limite? É o limite da maluquice, da teoria da conspiração. Ah, vamos de terra plana, né? Acho que parou ali. Tá. Não, mas aí, pera. Não, mas é que aí se para na terra plana, então a lua pode ser oca. Cara, nunca vi a lua por dentro. Nunca vi a lua por dentro. Não tem nenhum vídeo da lua por dentro. Exato. 2024 já, pô, é esquisito mesmo, é dispensado. Porra. É, tem muitas coincidências estranhas, cara. Isso a gente não pode negar, entendeu? E eu acho que a gente devia ser mais interessado em correr atrás dessas coisas. Mas o que motivou isso daí? Por que acendeu essa luz aí? Tu viu alguma coisa em algum momento, cara? Cara, eu nunca vi, mas eu acho que um despertar, assim... Eu sempre gostei muito do místico. Pra mim, o ser humano... Aí eu tô entrando na pseudociência máxima, mas eu acho que... Mas aí, vamos, caralho. Eu acho que a gente tem poderes telecinéticos, se a gente quiser desenvolver, a telepatia, a própria projeção astral, eu acho que é uma coisa muito louca, que tem grupos muito respeitados. Tem o Monroe Institute, por exemplo, que a CIA foi lá pra treinar os espiões dele a fazer projeção astral, pra ver fora do corpo, você deita, sua alma, sei lá, alguma coisa sai e você vai lá e consegue ler um papel que tá numa outra sala. Nossa, mas isso seria muito roubado. Não, eu acho que tem um talismã do... Pera aí. Isso existe. Tem um talismã do Jack Chan, do desenho, que faz isso, né? É, que você sai, assim... Tem, tem. É, então... É muito comum isso. Muita gente tem muitas experiências de se ver na cama, tipo, dormindo de cima pra baixo, e aí acorda. Aí é que tá. Eu acho que, assim, se existe num jogo... É meio absurdo isso que eu vou falar. Eu tenho plena ciência disso, tá bom? Se existe num jogo que a gente conseguiu desenvolver, existe nesse jogo aqui. Porque a gente só consegue desenvolver coisas que existem dentro desse jogo. Pode ser. Tá ligado? Uma boa teoria. Mas aí é a maior onda.